Fala galera, sou eu, Caí, e hoje nós estamos chegando aqui na famosa praia de vidro E o que é que eu tenho a falar desse lugar? É assim, essa praia há muito tempo as indústrias de garrafas e essas coisas jogavam vidro no mar E o vidro com o passar do tempo foi quebrando e entrando em erosão E eles viraram pedras, ficaram pedras tipo, parecendo cristais E é muito famosa aqui, hoje vocês vão ver E é a primeira vez que eu tô vendo essa praia, que eu tô vindo aqui E vou filmar, tá bem movimentada hoje, tá 10 graus, mas não tá frio Você já começa a ver no chão, ó, bastante vidro Aqui, ó, aqui você já começa a ver os vidros A galera como sempre junto, Matheus, Luís, Thaís E tá animado, muitos sorrisos, o calor trazendo sorriso aí O povo russo Clima, né, clima sempre ajuda muito Olha que lindo esse taridão de pedra Dá uma volta pra vocês verem os banheiros ali Acho que químicos, não sei Pela casa ali grande, olha como é bonita a praia Olha lá em cima Parece muito essas colônias de férias de filme estadunidense Filma americana Vamos lá Mostrar pra vocês o chão Olha quanto, quanto vidro, gente Vidro Com erosão Você não se corta, não machuca Mas a quantidade é muito grande Deixa eu focar aqui, que dá uma desfacada E agora levar até a beira da praia Pra vocês verem A quantidade de vidro que há nisso Deixa eu ver o bom de churrasco É interessante, né Que é um ponto turístico Mas ao mesmo tempo é muito ruim Imaginar que a ação do homem É poluição Porque olha quanto Quanto vidro Vamos lá Oi Vi, é Olha 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 que bonito Olha o efeito disso aqui Oi Olha o efeito 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 Mas é que troquei isso aqui. Aham. Agora é que troquei isso aqui. Liza filha. Como eu já cortei o pé. Aham. Você encontra também pessoal Além de vidro Pedaço de cerâmica Olha Pedaço de cerâmica Pedaço de cerâmica Pedaço de cerâmica Olha a cor dessa água Gente, que coisa mais linda Pedaço de cerâmica Subimos aqui Eu e o Matheus subimos aqui E olha que lindo E tem um menininho aqui Olha pro menino É russo mesmo, mano Ô Matheus Oi Se meu pai tiver sair Quer dizer negão Vai negão Baixinho Caia viu Ele nem olha Ele cagou pra mim E aí Matheus Como tá? E aí Matheus, como tá? Legenda por Sônia Ruberti